Uou pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo, vou pedir pra você, por favor, comenta aqui embaixo, curte, compartilha e se inscreve no canal galera. Isso aí é um termômetro pra gente saber se você tá curtindo ou não os vídeos. Porque essa série é uma série que eu tô começando agora, tem uns rolês que eu quero fazer por todas essas serras aqui. Quero gravar tudo pra vocês, beleza? Então é isso galera, por favor, compartilha, comenta, curte, se inscreve. Manda pro cachorro, pra tia, pro grupo, pro papagaio, pra todo mundo, beleza? Vamos de vídeo, hoje Cachoeira do Salomão, Cachoeira do Moinho e Tira Prosa. É o caminho que eu faço praticamente todos os dias pra chegar em Carrancas. Bora! A gente vai começar com uma trilhazinha bem leve aqui, ó. Carrancas lá atrás, a gente tá numa trilhazinha bem leve, tranquila. Essa trilha é da propriedade particular da pousada, tá galera? Quem tá hospedado na pousada tem esse privilégio de tá passando por essa trilha, tá bom? A gente veio dali, no meio da árvore aqui atrás. A gente chega aqui nessa escorredeira, ó. Bem legal. Tem uma piscininha natural aqui atrás. A gente vai pegar pra baixo agora, vamos chegar no moinho. A gente veio daqui, descemos aqui, pá, parei a bicicleta. E a Cachoeira do Moinho começa aqui em cima. Olha só. Tem umas corredeiras. Vou chegar na frente pra mostrar pra vocês como é que é a parte de lá. O bike tá parado aqui. E aqui tá a Cachoeira. O bike tá parado aqui. E aí? O bike tá parado aqui. A Cachoeira do Moinho. É isso aí galera, essa é a Cachoeira do Moinho, em Carrancas, agora eu vou partir para a Cachoeira do Salomão, e depois a gente vai para a Cachoeira Tiraprosa. É isso aí galera, acabamos de passar no Moinho, estamos indo em direção agora à Cachoeira do Salomão, a gente pega a trilha, a Cachoeira do Moinho está ali atrás, a gente pegou uma trilha, e agora a gente vai em sentido ao Salomão, a gente toma cuidado aqui, muita pedra solta, mas é um caminho muito fácil de caminhar, de pedalar também, bora chegar. Isso aí galera, chegamos na Cachoeira do Salomão, que é bem próximo, vamos mandar a outra, agora a gente pega a bike, a gente veio daqui, certo galera, e a gente vai voltar por esse caminho, vamos chegar perto da Cachoeira do Moinho e virar à direita, sentido Cachoeira Tiraprosa, beleza, vamos que vamos. Isso aí galera, ó, seguinte, onde estão aquelas pessoas lá embaixo, bem aqui assim, ó, é onde tem o, onde está a Cachoeira do Moinho, tá, essa é a trilha em cima do Moinho, e ali embaixo já é o Salomão, beleza, aqui a gente veio e aqui a gente vai, tranquilo? Vambora. Trilhinho single track, não vou acelerar muito, que eu tô com a mão na GoPro, senão eu vou pro chão aí, vai dar vídeo cacetada. Pessoal, a gente veio ali de trás, tá, parei a bike aqui, aqui atrás dessas árvores, a gente já vai chegar no Tiraprosa e alguns poços mais, mas eu já vou aproveitar pra fazer um apelo pra vocês, pessoal, pra você que gosta de fazer trilha, trekking, gosta de apenas filmar, ou só ir pra Cachoeira andando de carro, galera, vamos botar a mão na consciência, vamos carregar o lixo pra casa, não vamos bagunçar o coreto não, olha só, tudo limpinho, ó, a trilha aqui limpinha, tá, vamos respeitar o espaço do próximo, vai ter muita gente passando, todo mundo merece o espaço sempre limpinho, beleza? Bora que vamos chegar na Cachoeira já, ihul! Olha que top, galera, aqui ainda não é o Tiraprosa, o Tiraprosa tá aqui atrás, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Tamo chegando, tamo chegando. Vamos deixar eu pôr a bike aqui. Bike estacionada. Sejam bem-vindos ao Tiraprosa. Olha que top, galera. Piscinão natural. Lugar de paz. Águas cristalinas. Olha que top. Bacana, né, gente? Mexe. É isso aí, galera. Essas foram as três Cachoeiras que eu passo, sempre, quando vou pra cidade de bike, e vambora. Eita, quase caí. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo da série Cachoeira de Carrancas. Espero que vocês tenham curtido. Cachoeira do Moinho, Cachoeira Salomão e Cachoeira Tiraprosa. Essas são as que eu tenho no meu caminho quando eu venho pra Carrancas. Carrancas já está aqui, tá? Aqui é a entrada de Carrancas. Essa aqui é a Estrada Real, tá, galera? Estrada Real que entra pra Carrancas. Beleza? Vou deixar pra vocês algumas imagens de Carrancas. Espero que você tenha curtido. Se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha que tá legal, o que você acha que tá faltando. Compartilha e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, bora! Cachoeira Tiraprosa.